Um dos vídeos que você mais gosta do canal, que é ver como que foi o treino de hoje. E tem foto aqui, meu amigo, que vai deixar você, no mínimo, animado. No mínimo, tá? Nesse vídeo aqui também vamos falar sobre informações de ingresso, valor, né? Saiu aí, tem informações sobre o Lua Freitas também. Vídeo muito legal aqui na Hora do Flu, feito exclusivamente pra você, com muito amor. Roda a vinheta e vem comigo. Alô, torcida tricolor, meus queridos amigos, e aí, rapaz, tudo bem com vocês? Sou o Tiago Ferreira, estamos de volta aqui se recuperando ainda disso aqui, que eu não sei se é grife, não sei o que é, mas estamos recuperando, né? Antes de começar, vai começar, gente, muita coisa no canal diferente. A gente vai trabalhar agora com membros, vai ter prêmio pra membro, vai ter prêmio pra quem tá assistindo live de hoje. Então hoje nós vamos ter novamente a nossa live da hora, às 10 horas da noite, conto com a sua presença, tá? E se inscreva aqui no canal, ative o sininho de tricolor também pra você não perder nada. Tiagão do Hora do Flu, sempre fazendo o melhor que eu posso, né? Porque não é o melhor, porque você merece, talvez, né? Você merece muito o melhor, mas é o melhor que eu consigo te oferecer. Mas acredite, eu tô no meu limite. Vamos lá, fazendo sempre o melhor. E caso você goste do canal e quer nos ajudar, clica nesse like, meu amigo, clica no like aí. É rapidinho, você clica, pão, pap, e o YouTube precisa disso, tá? Eu sei que às vezes você fica um pouco chateado, né? Pô, Tiagão, toda hora like, mas é porque o YouTube exige que a gente peça. Então, clica nesse like aí e bora falar de Fluminense, que é o que importa. Saiu informações de ingressos. Você que vai na final, preste atenção, tá? Assim, preste atenção mesmo. Vamos lá, gente, colocando na tela pra você. É um seguinte, tô aqui no Twitch, ou no Twitter, do nosso querido Solações Tricolores, que vai emprestar o melão pra gente na sexta, né? Então, beleza. Informações de ingresso final, Fla-Flu, né? Dia primeiro, público geral, vai ser, ó, setor sul, olha o valor. Inteira, 120, né? E a metade ali, 60. Leste superior, 130, inteiro e 65, a metade, né? Aí vai ter leste inferior, 150, 75 ali, a meia, né? Vamos falar a meia, né, Igor? A gente falava a meia aqui no cinema, né? E setor oeste, que é salgadinho, né? Setor oeste, 200 reais, inteiro e a meia, né? 100 reais, meu amigo. Ué, olha, o próprio Solações colocou, e é verdade, vamos aguardar as informações do sócio do Flu para saber os descontos. Então, esse é o valor, né, que será vendido o ingresso, porém, pra quem é sócio do Fluminense, vai ter descontos, beleza? Mas se você não é sócio, é isso aqui mesmo, meu amigo. Olha só, pra ir assistir o Flusão nessa final. Rapaz, que foto do Maracanã é essa? Nossa, que isso! Coisa linda. Gente, eu tô com um negócio com o Maracanã, Maracanã é muito absurdo, é muito lindo, muito maravilhoso, estou super apaixonado. Então é isso, tá, gente? O que você achou do valor? Tá caro? Tá barato? Eu confesso pra você, galera, que essa parada de ir ao estádio é novo pra mim. Então, eu não sei dizer se o valor tá ótimo, tá ruim, podia melhorar, tá? Quero saber. Porque final costuma ser mais caro, né? Eu tô tentando imaginar, diretor, como que vai ser o valor do ingresso na final de uma Libertadores. Assim, misericórdia, acho que é melhor nem ficar pensando nisso não, né? O que que tu acha? Bom, é isso. Então, galera, esses são os valores. Aí o valor mais barato é no setor sul, pagando meia ali, 60 reais. Eu acho, pra mim, meu bolso. Ah, o bolso do Tiago, eu acho que, ah, mas a gente tem que pagar a condução pra ir pra lá, alimentação, tudo e 60 pila. É bem que eu sou sócio, né? Eu não sou sócio top, né? Eu sou 60%, né, diretor? A gente aqui ainda não conseguiu ser 100, não, mas devido ao desconto vai ser bem interessante. Outra informação aqui é do nosso querido Luan Freitas, né? Zagueirão aí que a gente gosta bastante, tem muitas esperanças, né? Luan Freitas foi campeão carioca pelo Sub-20, onde ele era o capitão, né? É um zagueiro que tem muita qualidade técnica, né? Mas olha só, a informação do nosso querido Vitor Lessa é o seguinte. Luan Freitas está tendo dificuldades no processo de recuperação. Apesar da dedicação e iniciar bem os treinos, o zagueiro volta a sentir dores quando a intensidade aumenta, né? Cara, muito difícil. Havia uma expectativa interna que ele retornasse à relação dos jogos em março, né? Que a gente sabe que já está ficando pelo caminho março, né? E, galera, assim, o que eu acho do Luan, ele é muito novo, né? Passou aí por uma lesão terrível, né? De ligamento cruzado nos joelhos. A gente sabe que é muito complicado, ficou o ano inteiro fora. E agora é torcer para que os profissionais do Fluminense, que são muito bons, são os melhores aí para mim. O time que o Fluminense tem de fisiologia, essa galera é absurda, tá? Eles são muito bons, são nível top. Que eles venham ajudar o nosso querido Luan, porque é um menino muito novo e, cara, pode nos ajudar muito. E dá mais um Fluminense que precisa de zagueiros. Essa é a grande realidade. Nós precisamos de zagueiros, beleza? Então é isso, torcendo aqui para que o Luan consiga aparecer, né? Ter oportunidade, consiga fisicamente, conseguir ficar inteiro para nos ajudar, porque para mim é um zagueiro muito talentoso. Muita gente não viu o Luan ainda, né? Essa é a verdade. Eu acompanhei a base, acompanhei um pouco. Então a gente já viu o Luan, mas no profissional ainda, né? Falta o Luan no profissional para que o torcedor venha conhecê-lo, sabe? Da qualidade que ele tem. Continuando aqui, nós vamos para a parte que o bicho vai pegar agora. O bicho vai pegar, como dizem antigamente o ratinho, a cobra vai fumar, porque nós temos imagens do treino de hoje, disponibilizada pelo próprio Fluminense. Então, alô, Fluminense. Um beijo, Clusão. E a gente vai ver aqui na tela, põe na tela para você a primeira imagem e já tem notícia, né? Olha quem voltou a treinar. Nosso querido Gabriel Martins. Gabriel Martins é parceiraço, gente boníssima, da maior qualidade. Está treinando aí no CT Carlos Castilho. Boa sorte para que ele venha ter oportunidades, que é um jogador que me agrada muito. Acho muito talentoso, né? Já cresceu o cabelo, né? Porque raspar o cabelo dentro da estreia do profissional já cresceu, ainda bem. Aqui nessa foto nós temos o nosso querido Germancano Alexander. Esse aqui, confesso que eu vou... É o Edinho, tá? Não vou dever, não. Edinho está aqui também. Nosso querido Germancano com essa bela dessa chuteira. Ah, Tiago, tu é... Tu gosta de chuteira. Bizarro. Eu gosto de chuteira. Nem estou jogando tanta bola, como vocês podem ver, porque eu sou a bola, né? Atualmente. John Kennedy. Olha ele aí, galera. Ah, cara. Qual é o cenário perfeito para você, Tiagão? John Kennedy entrando no jogo Fla-Flu e metendo gol, meu amigo. Gol do título. Eu queria isso. Ele merece para mim. Ele precisa disso. Acho que o torcedor também, a comissão técnica, né? Que tem o nosso querido Matheus Ferraz, que está indo embora, né, galera? Vai se aposentar. Michel Araújo, que saiu informação hoje do Michel, né? Que um clube uruguaio estava interessado nele, porém, pelo alto salário, a negociação não avançou, mas acho que é um jogador que vai atrair o mercado aí, tá bom? Eu não acho Michel Araújo ruim, igual a galera fala, não. Eu acho Michel Araújo um bom jogador. Só que no Fluminense, meu amigo, é muita qualidade hoje em dia, então é difícil. Não dá para utilizar todo mundo, né? Aqui é o Alain, não é? É o Alain. Gente, hoje eu estou enxergando quase nada. Ó, Paulo Henrique Ganso, Vitor Mendes, Giovanni, esse aqui é o Keno, tá? Esse aqui, descosta, é o Keno. Tiago, como é que você conhece? Acredite em mim, é o Keno. Jesus aqui, o de Moicano, sinceramente. Eu não sei quem é, comente. Ah, pode ser o Giovanni, né? Deixa eu ver. A chuteira... Bom, pode ser. Felipe Melo, preparando aí, né? Porque, afinal, o Felipe Melo, acho que ele vai ter que dar uma moral aí, né? Ande, Renato. Afinal, o Flávio, o bicho pega. Vai ter que usar do Pitbull aí. Alô, Pitbull. É a tua hora, meu amigo. Solta, solta ele. Solta o Pitbull já. Já solta ele. Paulo Henrique Ganso, né? Esse aqui é o Martinelli. Martinelli que saiu uma reportagem muito legal, né? Onde falam que o Martinelli é o jogador que mais acerta passes no campeonato carioca, tá? Muita gente fala que acredita que em 2020 o Martinelli jogava mais, mas eu discordo total. Acho que o Martinelli joga muito mais hoje do que jogou em 2020. Mas é a minha opinião. Acho que o que ele faz hoje, segundo o volante, exige muito mais do que ele fazia de primeiro no ano de 2020. Mas, sinceramente, aí é uma discussão boba. Martinelli tá arrebentando. É, não dá pra tirar o Martinelli do time de título lá, não, tá, gente? Sei que vocês estão se perguntando aí, mas não dá. Ah, não, era o Giovani. É, João Lourenço... Eu não lembro, meu Deus. Gente, não é todo o jogo que eu tô com pra lembrar, não. Esse aqui é o filhote do Cano, né? Impressionante, gente. O Pirani, moleque Pirani, é o seguinte. Dependendo do ângulo que você enxerga ele, Você vê o Pedro, né? O Judas. Ou você vê, igual aqui, ele tá a cara do cano. Olha só. A cara do cano. Impressionante. Até o estilo do cabelo, tá vendo? Ou eu tô ficando maluco? Bom, pode ser. Mas é isso. A galera aqui treinando no sol danado. Marcos, Pedro também tá aqui. Alanzão. Então, eu queria um pouco mais de ver a lã, né? Pra gente ter um pouco mais de certeza Sobre como contar com ele e tal. Comente aí, quero saber. Ó, menino aí. Martinelli Lima. O Pitbull. Paulo Henrique Ganso. Ô, galera. Assim, alô. Alô, diretoria do Fluminense. É, libera aí um dia aí pro Tiagão do Hora do Fluminense. Eu nunca pedi nada, não, mano. Eu sou doido pra assistir um treino. Ah, Tiago. Assim, beleza. Eu guardo o segredo. Não tem problema, não. Eu guardo o segredo. Mas aí eu queria dar uma assistida aí até pra... Galera, porque a gente vai ficar 15 dias sem Fluminense. Não sei se você tá ligado. Então, eu não vou aguentar não, rapaz. Nosso querido do Guga. Ó, só. Eu acho que o Guga é um bom jogador. Ó, o Nino aí. Rapaz, deixa eu ver. Gente, na... Deixa eu ver se tá aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Deve estar se perguntando. Tiago, por que que tu tá olhando pro bolso do Nino? Não, porque eu não sei se o Nino levou o Lelê no bolso pro CT Carlos Castilho. Porque eu achei que ele ia aparecer hoje. E vocês? Tô esperando o anúncio do Lelê. Ele não foi anunciado. Se quiser... Lelê, 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 lelê. Lelê, lelê, lelê. Eu achei que ele ia ser anunciado hoje, rapaz. Não anunciou. E por que que eu tô procurando no bolso do Nino? Porque o Nino acabou com o Lelê no jogo. Volta a redonda, né? O porra, o Nino destruiu o Lelê. Assim, parabéns, Nino. Você é sensacional. Temos aqui o nosso querido Fernando Diniz. Ah, quem é o outro, Tiago? O do bigode? Eu não sei. Eu também não sei de todo mundo, tá, gente? Então a gente tem aqui Edinho, Vitor Mendes e o Marrone lá atrás, meio escondido. Mas quem aqui? Caramba, hein? Só nata. Gabriel Martins treinando com o pessoal. Pô, deve ser maneiro, né? Assim, tô sentindo falta dele, né? Quem, Tiago? Calma. Calma que eu já separei uma aqui. Se não mostrar aqui, tem uma do M12 aí pra nós. E uma que vai... Ih, maneiro. Olha. Não, não, maneiro. Essa sequência de podes aqui. Olha só. Ó, a bola. Toma. Que isso? Pô, pena que o Fábio pegou, né? Se for na analogia, o Fábio pega, né? O chute do canto. Boa, Fábio. Que isso? O Fábio tá agarrando demais, hein? Galera, eu tava comentando em uma live ontem, junto com o Júlio, que o Fábio melhorou muito a saída de bola, né? Não sei se vocês concordam, mas eu acho que melhorou bastante. Ó, reunião aí. É, posso falar com maneiro, hein? E aí, Fluminense. Vamos pra cima. Isso, galera. Lá atrás, eu conversando com o Phil, o Phil falou que o estacionamento do CT parece até uma fábrica de Jeep. Porque é só Jeep, ó. Jeep. Olha lá. Jeep. Bizarro. Nosso querido Alexander. David Braz. Olha o Lima. Olha o Pirônia aí. Aqui ele já tá a cara do Pedro, tá vendo? Dependendo do ângulo, cara. As fotos. Ah, Thiago, passou muito rápido. É, gente. Esse novo vídeo fica enorme, né? Olha só. E acabou. Ah, Thiago, acabou? Acabou não, neném. Calma. Calma que eu separei pra vocês aqui uma top, tá? Uma top. E não só uma. E não só uma, pô. Porque a gente separa pra você mesmo com muito amor e com muito carinho. E com muita atenção, né? Deixa eu colocar pra você uma... E quem divulgou foi o próprio Fluminense nas suas redes sociais, tá? Mas olha essa foto aqui, galera. Eu não sei se vai carregar o vídeo, tá? Mas... Isso aqui me traz uma esperança. Isso aqui me traz uma... Uma... Uma ilusão boa. Mas é ilusão boa, né? Olha com a... Hã? Olha aí que eu separei pra vocês. Olha o Marcelo. Pô, professor, aí tá, olha. Então... É isso, Marcelo. É isso que eu quero de você, meu querido. Ah, e o Marcelo olhando pra ele deixar comigo. Vamos. Preciso desse carioca. Marcelo. É comigo mesmo. Que isso, hein? Que isso, hein, galera? Esse papo aqui... Aberto nos comentários. O que que o Fernando Diniz estava falando pro Marcelo? Comentem. Quero saber. E não... Não é só essa aqui, não. Tem vídeo também do Marcelo treinando hoje com a galera, tá? Sei que não apareceu lá nas fotos. Mas aqui tem, ó. Vamos trazer pro pessoal. Acho que vocês vão gostar bastante. Olha só. Olha ele aí, ó. Toma. Toma. Não, tu vê o domínio com a outra perna, né? Poucos falam sobre isso. Toma. Eu oquei alguns detalhes aqui. Porque o idiota guardia de assícitos, ó. Ele se apresenta. Ó, o Marcelo, ó. Bom, nem dominou, né? Ele só... Ajeitou o corpo. Tocou pro cano. E aqui ele domina com a outra perna. Olha só. Ele domina com a direita. Pô, irmão. Eu não vou te falar. Quando a bola vem, dificilmente consigo ajeitar com a esquerda. Porque eu sou destro. E ele com muita facilidade, mesmo sendo canhoto. Né? Tu vê? Como é que ele... Hã? Tá lá. Com a direitinha. Que isso. Alô, Marcelo. Estamos aguardando o seu estranho, meu amigo. E aí? O que que tu achou do treino hoje? O negócio pegou fogo lá, hein? Pelo amor de Deus. Agora, aquela imagem do Diniz com o Marcelo... Hum... Figurem o Fluminense. Bom, pelo menos tentem. Né? Tentem, pelo menos. Você que chegou até aqui, como eu sempre digo, você é especial pra Hora do Flu. E se esse canal está de pé, é por causa de você que acompanha o nosso conteúdo de forma integral, né? Você assiste tudo. Então, olha, deixa eu te deixar um beijo pra você e toda a sua família. Se inscreva aqui no canal. Deixa o like também. Isso é muito importante pro Hora do Flu. E de noite, às 10 horas, eu espero você. Beleza? Então é isso. Beijão no seu coração. Fica tudo bem. Tchau. Valeu, pessoal.